Aleluia Nenhuma das boas palavras que o Senhor liberou O carinho por terra Todas se cumpriram, Simone Vem Sei que os teus olhos Sempre atentos Permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã És Deus de perto E não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Aleluia Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra Vai se cumprir Sei que os teus olhos Sempre atentos Deus permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Posso até chorar Mas a alegria vem Mas a alegria vem De manhã De manhã Deus que não é homem Não é homem pra mentir Não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Eu posso enfrentar Eu posso enfrentar Posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim Seus planos não podem ser buscados Minha espera já está Nas mãos o grande eu sou Teus olhos vão ver o impossível Acontecer Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Deus de aliança 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 Ele vai cumprir a sua vida Glória a Deus por isso Obrigado, amiga O que eu faço é pra Ti, Senhor A Tua presença é o meu prazer, Deus Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua eu Pra que Tu cresças, Senhor Mais e mais E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti Escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim E que diminua eu Pra que Tu cresças, Senhor Mais e mais No santo dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo Teu lugar secreto Só Tua graça me basta E Tua presença é o meu prazer É o meu prazer Eu não preciso ser reconhecido por ninguém Declare aí Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua eu E que diminua eu Pra que Tu cresças, Senhor Mais e mais E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti Escondo o rosto Escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim E que diminua eu E que diminua eu Pra que Tu cresças, Senhor Mais e mais No santo dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me basta E Tua presença é o meu prazer No santo dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me basta E Tua presença é o meu prazer Boa Boa So Boa 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 No santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me baixa Em tua presença o meu prazer É meu prazer Sim, Senhor É o meu prazer Tua presença Tua presença é meu prazer Tua presença, Tua presença, Tua presença, Tua presença é o meu prazer Senhor, é glória dos santos dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas, é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta, em Tua presença Tua presença é o meu prazer, só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer Oh, aleluia! Eu sei quem eu tenho crido, eu sei o Deus que Tu és pra mim, Senhor Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guiar Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo Se o mar me submergir a Tua mão, me traz a tona pra respirar E me faz andar, sobre as águas Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono, minha paixão, minha canção, e o meu louvor Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guiar Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo Se o mar me submergir a Tua mão, me traz a tona pra respirar E me faz andar, sobre as águas Tu és pra mim, oh, 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 Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono, minha paixão, minha canção, e o meu louvor É por isso que eu rego as minhas mãos a Ti, Senhor E Te adoro, Deus Aleluia Aleluia Oh, diga pra Ele Aleluia 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 Silva, me submeti da Tua mão Me traz à tona pra respirar E me faz andar Tu és o Deus da minha salvação És o meu nome, minha paixão Minha canção E o meu louvor Minha canção E o meu louvor Tu és, Senhor, a minha canção És o motivo do meu louvor, Senhor Glórias ao canção do nome, Deus Aleluia Glórias ao Teu nome Aplauda o nome do Senhor Aplauda o nome do Senhor Aleluia Aleluia Nos restitui, Deus Este é o nosso clamor Senhor, nos restitui Os planos que foram embora O sonho que se perdeu O que era festa e agora É luto do que já morreu Não podes pensar que este é o teu fim Não é o que Deus planejou Levante-se do chão Erga um clamor Restitui Eu quero de volta o que é meu Sarame E põe teu azeite em água Restitui E leva-me às águas tranquilas Lava-me E refrigera minha alma Restitui Restitui Senhor Ouça o nosso clamor Os planos que foram embora O sonho que se perdeu O que era festa e agora É luto do que já morreu É luto do que já morreu Não podes pensar que este é o teu fim Não é o que Deus planejou Levante-se do chão Erga um clamor Restitui Eu quero de volta o que é meu Sarame E põe teu azeite em água Restitui E leva-me às águas tranquilas Lava-me E refrigera minha alma Então esse é o momento que você vai clamar ao Senhor O Senhor está com os ouvidos atentos A tua voz, meu irmão Não cesse de falar Não cesse de pedir Clame Grite se for preciso Dizendo o Senhor Restitui aquilo que foi roubado O Senhor Derrama o teu azeite em minha dor E usar-me, Deus E usar-me, Senhor E o tempo que roubado foi E o tempo que roubado foi Não poderá se comparar A tudo aquilo que o Senhor Tem preparado ao que clamar Venha porque o poder Teu clamor pode ressuscitar Restitui Eu quero de volta o que é meu Sarame E põe teu azeite em minha dor Restitui E leva-me às águas tranquilas Lava-me, Senhor E refrigera minha alma Restitui Eu quero de volta o que é meu Sarame Sarame E põe teu azeite em minha dor Restitui E leva-me às águas tranquilas Lava-me, Senhor E refrigera minha alma Restitui Restitui Restitui, Senhor Restitui Restitui, Senhor Restitui, Senhor Restitui 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 Nós queremos voltar nos teus braços O lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído Aleluia Glória ao teu nome, Senhor Vais aplaudir ao Senhor Rei dos Reis Aquele que vai restituir a tua vida, meu Aleluia O lugar mais alto pra se estar, Senhor É os seus teus É onde eu quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas certo Teu amigo me tornei Te louvarei Não importam as circunstâncias Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti, Jesus As mulheres As mulheres declaram Perto que é estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Não importam as circunstâncias Que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas certo Meu amigo me tornei Por isso nós te louvaremos, Senhor Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Não importam as circunstâncias Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti, Jesus Somente a ti, Jesus Te louvarei Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias As circunstâncias Adorarei Adorarei Somente a ti, Jesus Eu te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Não importam as circunstâncias Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti, Jesus Somente a ti, Jesus Somente a ti, Jesus Somente a ti, Jesus Somente a ti Tu és o meu amado Somente a ti, Jesus Jesus Somente a ti, Jesus Tu és o meu amado E quando Tu chegas, tudo muda Tempestade obedece a Sua voz E se eu obedecer a Sua voz Tudo irá muito bem Tudo irá muito bem Coragem sou eu, não temas Eu Te convido a andar sobre o mar E se a noite escura Te aflige Eu Te convido a me confiar Eu sou Teu Pai Sou Teu abrigo Eu sou Teu Deus Teu melhor amigo E quando Tu chegas, tudo muda Tempestade obedece a Sua voz E se eu obedecer a Sua voz Tudo irá muito bem Tudo irá muito bem Coragem sou eu, não temas Eu Te convido a andar sobre o mar Se a noite escura Te aflige Eu Te convido a andar sobre o mar Coragem sou eu, não temas Coragem sou eu, não temas Eu Te convido a andar sobre o mar Coragem sou eu, não temas E se eu obedecer o mar E se a noite escura Te aflige Eu te convido a me confiar Eu sou o teu Pai Sou o teu abrigo Eu sou o teu Deus Teu melhor amigo Eu sou o teu Pai O teu abrigo Eu sou o teu Deus Teu melhor amigo E coragem só eu não ter mais Eu te convido a andar sobre o mar Se a noite escura te aflige Eu te convido a me confiar Eu sou o teu Pai Eu sou o teu abrigo Eu sou o teu Deus Eu sou o teu Deus Teu melhor amigo Eu sou o teu Deus Eu sou o teu Deus Sua bondade em todo o tempo Me seguirá Posso olhar para os montes E ver que ali estarás Meu socorro e esperança Estão em Ti Cantarei por tudo Que fizeste a mim Grande amor Que me tirou da escravidão Me transportou pra salvação Grande amor Seu perdão Vida nova me cobrou Vestes limpas me entregou Grande amor Meu socorro e esperança Estão em Ti Estão em Ti Seu perdão Seu perdão Vida nova me cobrou Vestes limpas me entregou Grande amor Grande amor Tu és fiel Até o fim Hoje pra sempre Me guardarás Me guardarás Até o fim Hoje pra sempre Hoje pra sempre Me guardarás Grande amor Que me tirou da escravidão Me transportarás Me transportou Me transportou Grande amor Seu perdão Vida nova me cobrou Vestes limpas me entregou Grande Amor Grande Amor Que me tirou da escravidão Me transportou pra salvação Grande Amor Seu perdão Vida nova me comprou Vestes limpas me entregou Grande Amor Sei que estás aqui, amado Sua voz é bem maior que os meus medos Fiel pra sempre serás Refúgio e fortaleza Tu és A minha confiança está em ti Fiel pra sempre serás Tu serás Não me adorei Eu me amarei Eu nada temerei O meu fundamento És tu, Jesus Minha provisão Minha roça e salvação Tá sempre convido Em ti, Jesus Quando fraco sou Mesmo em meio à dor Tu me lembrado Tu me lembras Por seu favor Por seu favor Não me abalarei Eu nada temerei Eu nada temerei Meu fundamento Meu fundamento És tu, Jesus Minha provisão Minha roça e salvação Tá sempre convido Inscreva-se Quer medo Querende dizer Qu motivation �� salvação Minha roça e salvação Minha roça e salva Minha roça e salvação Sua És a canção que não tem fim Eterno amor, Tu tens por mim És a canção que não tem fim Eterno amor, Tu tens por mim E eu só quero estar aos Seus pés Podendo dizer que santo és E não há outro como Tu És a canção que não tem fim Eterno amor, Tu tens por mim E eu só quero estar aos Seus pés Podendo dizer que santo és E não há outro como Tu E eu só quero estar aos Seus pés Podendo dizer que santo és E não há outro como Tu O Teu amor é tudo o que eu preciso E eu só quero estar aos Seus pés Na tempestade sei que és meu escondejo E eu só quero estar aos teus pés Podendo dizer que só tu és E não há outro como tu O teu amor é tudo que eu preciso Na tempestade sei que és meu escondejo A tempestade sei que és meu escondejo Em tua presença eu estou Para te encontrar Tudo que tenho e o que sou Derrama aos teus pés Quero ouvir a tua voz E contemplar os teus sinais Poder sentir o teu mover Transborda-me Te amo, teu poder Sobra teu vento em mim Deixe o céu descer Mostra tua glória Contemplar os teus sinais Poder sentir o teu mover Transborda-me Transborda-me Preciso te sentir Deixe o céu descer Te amo, teu poder Deixe o céu descer Deixe o céu descer Amar os corações Tua face queremos ver Já posso ouvir O som do sal Ecoa em nós Como um vento de poder Santo Espírito Venha a queimar Os corações Tua face queremos ver Já posso ouvir O som do céu Ecoa em nós Como um vento de poder Santo Espírito Venha a queimar Nos corações Tua face queremos ver Já posso ouvir O som do sal Ecoa em nós Como um vento de poder 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 Já posso ouvir O som do sal Ecoa em nós Como um vento de poder Ecoa em nós Como um vento de poder Como um vento de poder FIME CERTEZA 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 Aqui estou Tu és meu Senhor Santo e Salvador Eis-me aqui Eis-me aqui Tu és meu Senhor Santo e Salvador Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui Tu és meu Senhor Santo e Salvador Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui Tu és meu Senhor Santo e Salvador Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui Amém 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 Amém.